Olha só, mais uma edição da Feira de Doces e Salgados se aproximam e nós vamos ver agora detalhes com o Daniel Saturnino. Olha, vamos falar de coisa boa da Feira de Doces e Salgados que já acontece há quatro anos na cidade de Parnaíba. Eu acho que todo mundo já deve ter ido, quem não foi vai ter a oportunidade de ir agora em novembro. No dia 9 de novembro, inclusive, a organização está aqui comigo. O Santiago vai falar, inclusive tem vagas abertas. Quem deseja participar, quem produz, quem quer expor o seu produto pode participar. Como é que é isso? Sim, pode participar. A gente está com as vagas abertas agora até o próximo sábado, dia 19. Quem quiser procura a gente lá no nosso Instagram, que é arrobafeira de doces e salgados ou no lopadeiro também. Tem uma série de, tem alguns pré-requisitos para participar, como treinamento, né? E tem que fazer uma inscrição, assinar o termo de compromisso. Quem por acaso não conheça, não sabe o que é, o que seria a Feira de Doces e Salgados, onde é que vai acontecer e quando? A Feira de Doces e Salgados acontece dia 9 de novembro, às 18 horas. Já tem quatro anos que a gente faz esse evento. Ele acontece regularmente lá na Praça Manduladino. Esse já é o quarto ano que a gente realizou o evento. Legal. Quem está aqui no meu outro lado é a Andréia Melo. Inclusive, ela me falava que está na organização nesse mês que antecede muita correria e vai ter um treinamento para quem vai participar. Como é que vai ser isso? Isso. Os inscritos participam de um treinamento com a Vigilância Sanitária para ter uma noção da qualidade dos produtos que vão ser comercializados no dia da feira. E junto com esse treinamento da Vigilância, a gente tem uma reunião geral com todos os participantes, onde eles interagem, se conhecem e dividem todas as experiências que eles vão viver lá na feira. Está aí a expectativa para a Feira de Doces e Salgados. Mais uma edição, já são quatro anos. Está faltando aí praticamente um mês. Ainda existem vagas e você que deseja participar, procure as redes sociais, como o Santiago disse, e depois participe de todo o trâmite aí, dia 9 de novembro nós estamos lá. Com imagens de João Júnior e Daniel Saturnino para a TV Costa Norte.